Galera, tem alguns pedaços de madeira aqui, eu vou sarrafiar, esquadrejar e planear. Depois que fizer isso, eu vou fazer o encaixe de meia madeira. E para fazer o encaixe de meia madeira, eu estou usando uma serra circular elétrica, mas você pode fazer na sua casa com serrote e com formão. Agora é só montar e para montar eu estou utilizando cola branca e com grampinho eu vou apertar. Depois de seco, só lixar para tirar as imperfeições. O tamanho que nós temos aqui é de 33 centímetros no comprimento e 23 centímetros na largura. E para deixar o crucifixo mais bonito, em cima dele eu vou colar aquelas madeiras bem velhas, aquelas madeiras já rachadas, com vão, vou colar ali em cima e vou passar um verniz. O verniz é para dar aquele brilho especial. Deixei o crucifixo no sol para ele secar, no outro dia tem um crucifixo bonito, brilhoso e bem detalhado. Galera, fiz 10 crucifixo desse, dei de presente para as pessoas e eles gostaram bastante. Espero que você goste, um forte abraço e até o próximo vídeo.